A Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas, a Cefaz, já definiu o calendário para o pagamento do IPVA 2022, o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. O desconto para o contribuinte que desejar pagar o imposto em cota única até 31 de janeiro, independente do número final da placa, é de 5%, metade do desconto oferecido em 2021. Os pagamentos em cota única já sem o desconto poderão ser feitos entre os dias 25 de fevereiro até 30 de junho do próximo ano, dependendo do final da placa. Já o pagamento parcelado terá início nos mesmos dias dos pagamentos de cota única sem desconto, mas irão até 29 de julho para finais de placa 1 e 2, com a última parcela do ano, sendo no dia 29 de novembro para os finais de placa 9 e 0. Lembrando que o valor mínimo de cada parcela não pode ser inferior a 100 reais. O boleto estará disponível no site da Secretaria da Fazenda, cefaz.al.gov.br. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto